Eita, pode ter um galo aqui, velho! Galinha do inferno aqui, sai fora, velho! Oxi! Galinha do inferno aqui do nada, mano! Ou era só uma galinha normal, só que gigante. Você parece... é... você parece portante. Mas não é bosta, é? E é. Ataques perigosos. Ah, por que você não me ensinou isso quando eu tava brincando com o outro cara lá, né? A gente fica preso na base da porrada. Alguns inimigos usam ataques perigosos e indefensáveis, indicados por um símbolo de perigo. Quando isso acontecer, observe atentamente e tente reagir da forma mais adequada. LB, quando é vestido atingir, repelir. Ao receber um ataque amplo, pular. Contra o encarramento, pule ou corra para se afastar ou esquive-se. Agora vai, hein? Caralho! Lanecare sem postura, amigão. Ai... Ai... Que isso?! Ai, não pode não. Não causou um parry no cara, velho! F Olha a postura Exato Uma carga dela é restaurada ao descansar em meio de outro sustentor E cargas adicionais são restauradas derrotando inimigos Não pode ser usado em rápidas sucessões Mas matar inimigos ou executar um golpe mortal O disponibilizará de novo Ah mano, aí trolou Pô, eu dei um golpe forte e o cara nem se abala Aí, pera aí, pera, pera, pera O cara nem se abala com meus golpes Muito triste Porra, que pariu Não Cacete 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 Pega que eu tô sem guarda, amigão Tenta que você não sobe aqui pra eu respirar um pouquinho O cara é bom, o cara é bom Não, eu quero aprender a parar com a vida Mas é tutorial Tutorial em Dark Souls é assim Tutorial em Souls Legal esse cara Tô pronto Tô pronto Vambora Nossa, eu machuquei meu dedo apertando o botão aqui agora Caralho Vem Tô pronto Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Semente de cabaça, semente da qual fluem continuamente águas curativas. Veio a Ema e a Ema, para aumentar o número máximo de uso de cabaça curativa. A cabeça de águas medicinais já era conhecida há muito tempo em a China, mas foi extraordinário curandeiro Dogen e sua pupila... Eita, pupila Ema, descobrindo a natureza de auto-abastecimento dessa semente. Rapaz, isso foi intenso, mas foi muito legal. Olá? Inosuke, Demo Slayer? Eu não sou seu filho... Eu não sou seu filho. Eu não sou seu filho. Então, eu sou seu filho. Você pode, me enviar a amuleta de Giz do jovem Lorde. Amuleto de Giza recebido por uma de uma idosa, a qual pediu que ele fosse ofertado ao Buda. Amuleto de Giza protege seus portadores através da proteção divina do Buda. Se alguém tiver um amuleto que pertence a um terceiro, é de bom grado ofertá-lo para Buda. Escultor do templo de Lapidada pode aconselhar em como ofertá-lo. Boa tarde, galera. Ah, você que é Emma. O que é isso? O que é isso? Isso é o que eu fiz antes. Eu vou te ajudar. O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? Eu acho que é isso. O que é isso? Não, eu sou o que é isso. Eu sou o que é isso. Eu sou o que é isso. Você sabe o que é isso? Eu sei. Ah, vale a pena. Afinal, é tudo um grande jogo, né? Então, tanto mais se você ter do Warhammer, mais completo o jogo vai estar. Primeira vez jogando, Golan. Não, não. Não, não. Samurai-n-wa-mane-deckin-nu-shinobi-no-tatacau-sube-ga-kait-e-arru. Mãe, dou-sere-kawa, omae-san-si-da-i-yo. Tata-cau-sube-na-do-shinobi-dake-demo-aluma-i-te. Tá. Habilidades. Ter um texto esotérico de um estilo de combate permite adquirir suas habilidades no menu do ídolo do escultor. Ah, agora sim. Deltar inimigos concedem experiência. Pontos de habilidades são obtidos ao receber experiência suficiente e servem para desbloquear habilidades. Algumas habilidades podem ser obtidas ao conseguir certos ídolos ou deltar inimigos. Ok, tem algum monstro aqui na frente que tem medo de fogo, velho. Mas você não tem nada para arremessar fogo nos bichos. Até onde eu sei. Mas tem essas tochas no mundo aqui, né? Vamos ver se... Se dá bom com elas. Surpreendido, m****. Uma coisa gritando muito feia aqui, velho. Meto para cima aqui. Bastilha... Lá em cima parece que tem uma besta enjaulada com ódio, velho. Uma coisa famosa. É... É, acho que é aquele bichinho ali, ó. Cara, como é que eu vou jogar fogo nele, velho? Não tem nada que jogue fogo nos outros. Vamos descobrir, velho. Vamos embora. Lá vou eu perder a XP. Pera, ele está corrent... Não, ele está correntado. Se ele está correntado, eu consigo chegar a Stealth lá? Não, porque não dá para subir aqui. Foda. Se eu bater, não sei se o bagulho derruba. Ah, não ajuda a outra coisa, não. Está saindo da jaula o monstro, pô. Agarramentos. É impossível repelir um agarramento. Não é como evitar um dano grave após ser agarrado. Mas é possível evitar agarramentos pulando ou correndo para se afastar. Alguns agarramentos podem ser evitados com uma esquema na hora certa. Aí, L. Aqui. Ok. Nossa, quebrar a postura desse bicho vai ser difícil. Cara, dá para eu agarrar quando ele pula. Não. Ah, pode chegar perto depois que ele... Faz um ataque desse. Caralho, bicho dá uma voadora, mano. Ah não, toma um golpe de zanguife Nossa senhora Tomei um pilão Só pra ficar esperto E agora? I'm fast as fuck boy Fast as fuck boy Fast as fuck E aí, e aí, e aí, e aí Você não consegue acompanhar meus movimentos? Eu sou muito rápido pra você Fast as fuck boy Oi, caralho Oi, eu apertei o queixo Eu apertei o queixo mil vezes aqui Ah velho, eu pulei pro lado Ah, que blasts vai eu Uh, vamos lá de novo RONALDINHO SÓ QUER... Eita pô, Ronaldinho, o fogo é forte. RONALDINHO SÓ QUER. SÓ QUER. RONALDINHO SÓ QUER. Solado, de prima! Solado! 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 Respeita o pai! Enquanto de duração eu já tenho esse aqui. Remédio Shinobi Nv1, habilidade passiva que aumenta o efeito de cura dos itens. Conhecimento medicinal vital para sobrevivência de um shinobi. Conhecimento de batalha inevitável. A única maneira de aprender tal técnico é ser gravamente ferido várias e várias vezes por um bonitons valorosos. Eu tenho uma semente sim, velho. Mas isso é um poder de sempre. ... ... ... Eu não sei se eu não consegui deslocar. Eu não sei se eu não sei. Desculpe. 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 Mas, se eu não for, eu vou atingir a minha história. Eu vou. Pegar a semente da cabaça Usar a semente para evitar o uso máximo da cabaça curativa Plante a semente dentro da cabaça Ok 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 É legal que ela No primeiro diálogo Olha, eu não vou falar o nome do meu mestre para proteger ele No segundo diálogo Então, aquele meu mestre, Dogen, lá Ai, ai Ué, tem mais semente para pegar ali? Ah, tá Tava opção ali Eu tinha pegado uma ou foi? Eu sou da cor da folha, ele não faz ideia que eu estou aqui Eu e a folha somos um só Ih, cara, ele me viu Cara da arma Manobras evasivas Pois venha, fracassado Tem alguém me atacando por trás, velho Ah, não Eu não sei de onde veio os ataques, né Ah, é porque é igual Dark Souls O golpe com o cara até a cabeça de parede Entendi Entendi Ih, tem um general aqui, velho General General, foda-se do nada É igual o cara que eu briguei lá atrás, né Aparentemente E lá vamos nós Matar o monstro E lá foi mais fácil Nossa, era para um templado Não, eu perdi para pular Nossa, apertei, velho Eu apertei Ah, voltei Foda-se Não, eu perdi 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 Ah, agora foi mais bonito, hein? Agora, eu diria, eu diria que foi mais bonito, vai. Eu fico mais digno agora. Pô, velho. Pô, isso foi bonito, velho. O que você está fazendo? Ah, você é você. O que você está fazendo? Se você está fazendo, eu vou fazer um teste mais詳細. Se você não conseguir ficar na live, nem se preocupe. Quem comprou o ticket e ganhar aí, cara, se a pessoa ganhar, eu vou tentar contatar ela hoje o dia inteiro. Se não conseguir, eu sorteio de novo amanhã. Ler. Eu não sei ler. Se tem apreço à vida, dê meia volta. Você não pode decapitar daqueles que você não tem cabeça. Nossos espados e lanços foram indúteis. Ok. Estou convencido. Tchau. Estou convencido. Adeus a todos. Valeu, falou. O aviso disse ele para voltar. Eu estou voltando. Um imbecil. Um imbecil. Ah, deixa eu ver que eu morri aqui pulando aqui. Então, pulo da fé, né? Todo Dark Souls é assim. Eita, porra. Todo Dark Souls é assim. Não consigo fazer nada. Se eu chegar perto dele, não consigo fazer nada. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Não consigo fazer nada. Nossa, estou muito lento. Socorro. Está tremendo pra caralho, velho. Tá tremendo pra caralho, velho. Gancho aéreo. Como se eu já não estivesse fazendo isso as 57 horas do jogo. Nossa, velho. Cobrolho. Oxi. Meu Deus do céu. Aquele momento que a cobra é muito grande para passar em um buraco apertado. Aquele momento que a cobra é muito grande para passar em um buraco apertado. Não sei nem onde ela está indo. Rapaz. Rapaz. Eu nunca imaginei que seria tão excitador uma cobra desse tamanho já atrás de você, velho. Quem tem medo de cobra, no último momento, saiu da live, velho. Não, 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 não. Não está me vendo, não está me vendo. Como ele está me vendo? Nah. Fly, Fools. Caralho. Nossa. Não tinha negócio para se esconder ali. Eu não tinha visto. Agora eu vi. Como é que você se esconde? Cara, olha o olho Olha o olho da cobra Toma, filho da puta É verdade, estou vendo Gyobu demônio É verdade, é verdade É verdade, é verdade 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 Vem cá Vem cá Vem cá Filho da puta Vem Vem É verdade Vem cá É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Que? Seguimos sem enxergar nada, amigos. Seguimos sem enxergar nada, amigos. Filho da puta, correu no último golpe. RB! Vou fazer isso outra vez também. Ah, eu estou no mecânico. Não estou vendo nada. Eu vou até encher minha vida aqui porque eu to puto velho O louco, eu esquivei velho Gente, não é que estou funcionado? Fogando para ficar liberando Eu só estou no peito Fogando para ficar liberando Não é que está querido? Eu acho que assim R.B.R.B.RB.R.B.RB. R.B.R.B.R.B. R.B.R.B.R.B.R.B.R. R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.R.B.R.B.R.R.B.R.R.B.R.R.B.R. B B B B B B B filha da putaaa B caraai, perai 10% de chance de vencer vai tomá no cunha 5% aaaassh memória Gyobu Oniwa memória de batalha de oponente extraordinário que permanece na mente do lobo comungue com o ídolo do escultor, e confronte memória de batalha para aumentar permanentemente o ataque aqui. Gyobu Masataka Oniwa era o guardião do portão do castelo de Ashina. Ok. Cano mecânico. Um cano mecânico de metal que pode ser entregue ao escultor para melhorar ferramentas prostéticas. Parece ter sido feito para encargar perfeitamente no punho da prótese Shinobi. Seu núcleo forçado deixa as presas do Shinobi ainda mais afiadas. Melhoria de ferramentas prostéticas. Entregando o cano mecânico para o escultor, você poderá criar versões melhoradas das ferramentas prostéticas. Pode voltar rapidamente para o escultor viajando através do ídolo do escultor ou usando o item rápido do ídolo do regresso. Ok. Reflexão de força. Você derrotou um inimigo extraordinário que agora pode ser encarado mais uma vez na memória. A reflexão de força pode ser acessada no menu do ídolo do escultor. Ai, pai tá bem não, velho. Nossa. Pai tá bem não. E aí, ele abriu essa porta aqui, não foi? Quando ele veio? Ah, aqui ó. Melhoria do poder de ataque. A opção primora de ataque foi desbloqueada no menu do ídolo do escultor. Agora você pode utilizar a memória de batalha para aprimorar seu poder de ataque, aumentando o dano e a vitalidade e a postura causando com seus ataques. O menu reflexão de força foi desbloqueado. Nesse menu você pode rever batalhas contra inimigos extraordinários que foram derrotados anteriormente. Tá, primeiro ataque... Gyobu. Memória de batalha de um planeta extraordinário. Embora distante, tal recordação provenha para o lobo. Gyobu Oniwa já liderou um grupo de bandidos infames, mas foi derrotado por Isshin, que fascinado por sua demonstração de força, acolheu-o com um guerreiro de Ashina. Oniwa mais tarde viria a se tornar o serviçal mais leal de Genishiro Ashina. Ok. Aí... Ataque foi para dois... Pô, nunca encontro de oração dessa vez, né? Mas tinha um caminho para cá também que eu não conseguia vir antes, essa escada aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui antes, já que eu ainda tenho um tempinho para explorar. É, derrotaram de novo. Ué, eu descansei e não encheu... Ah, eu não descansei na verdade. Mas não encheu ali a... Opa. Ué. Iiiiiiii... Parece que tem um cara ali... Fragmento... Suspeito esse tiozinho na tenda aqui, hein? Suspeito esse tiozinho na tenda aqui, hein? Eu vou pegar os itens, eu vou voltar lá ainda, velho. Que porra de oferenda é essa aqui, velho? Ai, mas o dinheiro foi tudo pro caralho, né? Compreensível ter um bom dinheiro. Ah, cala a boca, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Parece que tem um cara... Sinistro aqui, velho. Aquele personagem do anime que fica no cantinho sem falar nada, tá ligado? Tem um cara ali de roupa amarela ali na salinha. Eu não vou usar a bolsa de moeda agora porque eu vou enfrentar o cara que tá ali dentro, que eu falei, velho. Senão eu vou morrer e perco dinheiro. A bolsa, você não perde dinheiro. Mas o dinheiro que tá solto, você perde. Acho que só tinha um item só. Deixa eu descansar aqui pra recuperar minhas carapaça. E deixa eu ver qual é a do cara, velho. Ainda não, Golan. Não fazia nem ideia que existia um velho que não chamava desse aqui. Boa! Ih, olha lá, é o mestre do... do Tanjiro. O mestre do Tanjiro. O mestre do Tanjiro. O mestre do Tanjiro. Eu acho que é isso mesmo. Não tem nada de morrer. Mas... O seu lado esquerdo, o Shino-Bi-Gi-Sto é muito engraçado. Entendido. O que é? Esse é um o oco de Tensho-Bi-Gi-Gi. A gente não tem que ter cuidado. Então... Seki-Iro. O que é isso? Você é o que? Eu sou a Asina-Tengu. Seki-Iro. O que é o que é isso? 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 Sekiro, então eu vou lhe dar isso. Deve ser esse cara aqui, né? Bela casa você tem, amigão. Bolsa de moeda... ... ... ... ... Baúzinho, show. Ainda bem que não tem mímico aqui, né? Eu acho. Voltou a geração, faltava um, boa. Agora eu posso dar upgrade, ó. Sobe mais, não dá. Hmm... Muito calmo pra descer aqui pra não tomar dano de queda, né? Tá, já vai dar 6 horas, eu vou só chegar lá no negócio e salvar o jogo. E aí a gente já faz o sorteio aqui agora. E vamos para o Monster Hunter. Hmm... ... Ah, mas como eu jogo Dark Souls pra caralho, então eu vou sentar na fogueira pra garantir que salvou, né? ... Pronto, agora eu tô mais seguro. Onde que eu faço a minha parada aqui do... ... ... ... ... ... ... ... meiner a minha depoiscação pra melhorar em atributos físicos e é isso, né? Esse aqui é com memória. Esse aqui é pra lutar com o cara de novo, né? Tá em atributos físicos, vamo lá. ... ... ... ... ... Há tantas gerações juntas em um mesmo fio como oferendo a um ídolo do escultor. Aumenta a vitalidade e a postura máxima. Com vontade de gerações adequada aos fortes, a velocidade do exército de Ashina é famosa por toda a nação. Os seus generais são especialmente talentosos, todos versados no estilo da espada de Ashina.